Já está gravando? Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Esse é o vídeo da Dione Nora, apresentação do meu canal. Eu sou empresária de mídias sociais pela Nora Comunicação e blogueira com agoriadourada.blogspot.com Se vocês quiserem conhecer melhor, é só ir lá no Twitter, Nora Comunicação e no Agoria Dourada para saber sobre os meus trabalhos. No blog, eu geralmente colocava opinião sobre o que acontecia no meu dia a dia. E com o tempo eu fui conhecendo artistas e fui comentando sobre eles, sobre o trabalho deles, principalmente artistas não tão conhecidos do grande público, mas com uma certa relevância. E é só dar uma olhada lá. Mas aí também cansei um pouco dessa vida. Então, ou seja, o que vocês vão encontrar aqui? Um canal ainda sendo estruturado, certo? Um canal ainda em desenvolvimento como eu. Porque eu, há alguns anos atrás, mais ou menos a partir de 2013, eu comecei a fazer uma reforma íntima. Eu comecei a olhar para mim mesma e verificar aquilo que eu podia mudar, como que eu poderia melhorar a mim mesma e a partir do meu interior, melhorar o meu mundo externo. Tanto nos negócios, quanto na vida pessoal. E o que vocês vão encontrar aqui no canal? Diversas coisas, porque vai ser assim, o canal vai ir crescendo conforme eu vou crescendo. Como já havia, já vinha acontecendo antes. Então, tem vídeos dos shows da minha banda preferida, que é o Rockset. Tem vídeos sobre livros, onde eu comento os livros que eu já realmente li. E como eles podem ser aplicados, o conhecimento que ali é colocado, como eles podem ser aplicados no nosso dia a dia. E outras cocitas, mas... Eu vou continuar fazendo esses vídeos, só que tem que ter assim... Tem que ter mais disponibilidade para fazer, porque demanda tempo. São livros muito... Em geral, são livros grandes, com assuntos diversos, que eu gosto de ler. Recentemente foi um de romance muito legal, que eu posso até compartilhar. Mas assim, vocês... O canal vai crescendo, vocês vão observar que o canal vai crescendo, como eu estou crescendo. Isso aconteceu com o meu blog, isso aconteceu com os meus negócios. Conforme o tempo foi passando, eu tive que ir me reinventando. E agora eu estou tentando me encontrar, o que eu vou fazer? Então, no canal vocês vão encontrar livros onde eu comento... Desculpe... Vídeos onde eu comento livros. Vão encontrar vídeos onde eu canto, porque... Faço ali um mini cover, por quê? Porque eu gosto muito de música e as músicas inspiram. E muitas vezes as músicas são... Quando tu fica com uma música na cabeça, assim... Hoje eu acordei com uma música na cabeça. Eu fui pra frente do espelho e comecei a cantar a música ali. E aí eu... Por que eu cantei essa música, sabe? Então, assim, às vezes... Muitas das vezes, na maioria das vezes, talvez... São conexões com os anjos. Vamos dizer anjos. Pode ser teu mentor, pode ser aquilo que tu acredita. Pode ser Deus, enfim... Chame como quiser. Mas são comunicações dos espíritos querendo dizer alguma coisa pra gente. Ou pra gente simplesmente se divertir, ser feliz naquele momento. Ou o nome da música tem algum recado específico. Ou o trecho que é cantado, ou que fica na cabeça, tem alguma relação específica. O que a gente vai falar mais aqui? A gente vai falar sobre espiritualidade. Sobre o meu desenvolvimento interior. O meu crescimento. A gente vai falar sobre... Um pouco do meu dia a dia. Aquilo que eu achar legal. Aquilo que eu achar relevante. Por exemplo, eu gosto muito de natureza. Então, eu tô sempre filmando os passarinhos. Porque aqui tem muito passarinho. Eu tô na praia. E aqui é muito bonito. Muito legal. É um dos lugares... Na verdade, até agora, é o lugar que eu mais me sinto à vontade. Melhor mesmo. Pra fazer... Pra respirar. Pra viver. Então, eu vou estar compartilhando dessa beleza toda com vocês. É simples. É um lugar simples. Mas é muito legal. E eu acho que era isso. Eu espero que vocês gostem. O canal vai evoluindo conforme dá. Conforme pode. Com os recursos que tem. É... Pra gente brincar. Pra gente ser feliz. E se encontrar ao mesmo tempo. Trocar coisas positivas. Porque de negativo já tem bastante por aí. Então... Era isso. Eu espero que vocês gostem. Que vocês curtam. Acompanhem. E... Vamos que vamos. Beijo. Obrigada.